Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E como nós sempre falamos, a proposta do programa é tratarmos de temas que estão relacionados à mediunidade, mas principalmente os desafios que a mediunidade causa. Nós temos o Moisés, nós temos o Marco de Mário, que fazem um estudo fantástico sobre a mediunidade, sobre a obsessão, trazendo todo aquele fundamento que a gente necessita, que é o fundamento doutrinário, fundamento até técnico. A nossa proposta no programa é entrevistar pessoas, como nós falamos, comuns, que passam os desafios da mediunidade, como é que a espiritualidade atua, como é que a doutrina ajuda, como é que a fraternidade ajuda. E hoje estamos falando com uma amiga queridíssima, queridíssima mesmo, que é a nossa Cláudia Galvez, e ela vai dar o bom dia para todos vocês, ouvintes da nossa Rádio de Janeiro. Bom dia, meus amigos, meus companheiros. Que bom estar aqui, né, falando sobre essas questões nossas, de todos nós, né? Então, Claudinha, Claudinha, aqui na casa, o que você faz na tarefa da mediunidade? Então, hoje eu trabalho no trabalho mediúnico, atendimento mediúnico, né, aos espíritos desencarnados, e tem sido uma tarefa de grande aprendizado. Trabalha muito para a gente, né, Deus? Então, você dá passos, né, e trabalha na chamada desobsessão, né, que é aquele atendimento espiritual. E aí, eu estava falando com a Cláudia ainda há pouquinho, antes de começar a gravar, que houve um desafio. A gente aqui na casa, né, está, por enquanto, assim, numa coordenação desse trabalho, e nós temos, assim, que organizar os grupos. Os grupos são compostos de, Cláudia, como é que é composto um grupo da desobsessão? Os elementos que compõem? Então, nós temos uma pessoa que é dirigente, né, às vezes tem mais de um dirigente na sala, e tem os trabalhadores que vão conversar com os espíritos, né, que são o que chamamos de doutrinadores, são aqueles que conversam, e tem os médios de incorporação e os médios de apoio, né? Ah, então é isso, né? E a nossa Claudinha, você trabalhou durante um tempão, né, Cláudia, como médium de apoio na tarefa do atendimento espiritual desobsessão, né? Quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei trabalhando, acho que uns dois anos, mais ou menos, sendo que, assim, a partir de um ano, eu fiquei um ano só, mais ou menos, como apoio, e depois eu comecei a conversar com os espíritos, né? Ah, claro. Mas eu não trabalhava na direção, trabalhava mesmo conversando com alguém dirigindo a tarefa. Então, alguém dirigia, né, e Cláudia conversava, e essa conversa, essa preparação aqui na casa não é assim, não é sempre. É uma vez, é outra, né? Então, é um certo, assim, descompromisso, entre aspas, né? Não há aquela responsabilidade. E um dia, eu dei a bela notícia, Cláudia, a partir de hoje, você vai dirigir uma sala. E aí, você ficou vermelhíssima e falou assim, eu não sei fazer isso. Os olhos se encheram de lágrimas. Verdade, Cláudia? É. Foi uma situação bem intensa. É. Foi muito difícil, assim, receber essa notícia. Sabe por quê, Deusa? Porque eu achava que eu não era capaz. Eu não sabia mesmo fazer aquilo. Embora eu estivesse vendo, né, os trabalhadores lá fazendo, mas eu fiquei numa situação, assim, bem mexida. Ficou mexida. E aí, só um parêntese, né? Cláudia, na vida profissional, ela também trabalha com problemas, né? Ela trabalha na área da psicologia, quer dizer, atendendo problemas, tudo isso. E eu acho muito legal, Cláudia, quando a gente consegue fazer a diferenciação entre o trabalho profissional e o trabalho espiritual, né? Porque há quanto tempo você trabalha com consultório? Trinta e dois anos, Deusa. Pois é, então você trabalha trinta e dois anos com a psicologia e isso, gente, é algo que a gente, no movimento espírita, então a gente acorda pra isso ou a gente entra naquele chamado profissionalismo religioso que Emmanuel fala no livro Roteiro, ele fala no livro Pensamento e Vida e que é uma dificuldade. Então, observa só, alguém, a gente aqui não tá jogando confete, porque a gente conhece até a responsabilidade de Cláudia na sua vida, então a gente tem certeza, a gente sabe que é uma vida profissional, assim, com responsabilidade, mas essa questão do trabalho profissional, do estudo constante, né? Porque o profissional está sempre estudando, não deu a ela aquela habilitação para o trabalho do atendimento espiritual, embora seja diálogo, embora seja tratamento, não é, Cláudia? São situações diferentes, sim, né? Olha, Cláudia, fala mais um pouquinho sobre isso. Então, são situações diferentes, principalmente porque são circunstâncias, cenários diferentes, né? O que os espíritos trazem é bem diferente do aspecto que aquela pessoa que tá encarnada tá trazendo, né? A visão e o que faz grande diferença, né? É a certeza ali, não que eu não percebo os espíritos ajudando, mas ali a certeza do trabalho sendo organizado e dirigido pelos benfeitores. Ah, então a abordagem do trabalho espiritual, ela não é humana, não é? É diferente da abordagem no consultório, não é? Com certeza, no consultório a gente tem pras vivências da pessoa encarnada, ali é uma pessoa que tá desencarnada, não tem como a gente achar que vai dar da mesma forma, o mesmo resultado, embora a gente tenha uma característica de percepção, de sensibilidade até do sentimento, mas é completamente diferente, né? E aí começou, você começou a dirigir, começou a conversar, e como é que foi acontecendo esse amadurecimento na tarefa? Pela tarefa, Deusa. Ah, que interessante. Então, é interessante, eu gostei. Então, a gente aprende a trabalhar trabalhando, assim? Exatamente isso, né? E aí, o que eu tava falando pra Deus ainda há pouco, o que mais foi marcante pra mim, foi assim, ir percebendo e tendo cada vez mais a certeza do amparo. E aí volta o que falamos anteriormente, que o trabalho não é nosso. Eu fiquei muito insegura no momento, achando que eu tinha que dar conta, eu tô como se eu fosse a responsável. E não é. Os espíritos e benfeitores estão ali carregando a gente no colo. O que a gente precisa é ter essa confiança, essa certeza, e assim, ouvir, né, sentir, perceber as intuições, as orientações, e aí conforme as coisas iam acontecendo nos momentos, assim, de dúvidas, de insegurança, quando a resposta vinha, isso foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais a certeza de que eu não estava sozinha, que o trabalho não era meu, né? Eram de todos nós, mas principalmente da espiritualidade. Eu gostei, Cláudia, quando você trouxe, talvez seja esse um ponto, assim, muito importante pra meditação nossa, todos nós. Médiuns, trabalhadores, usuários da mediunidade, que estamos sintonizados nesse momento com a Rádio Rio de Janeiro. Olha só, você falou que você percebeu que a sua principal insegurança era pensar que você era a dona ou responsável pelo trabalho. É o tal protagonismo que a gente, na nossa vida, a gente tem, né? A gente, por exemplo, se eu tenho que cuidar de uma casa, eu sei que eu sou a dona de casa, vou ter que dar conta. Se eu tenho que dar uma aula na vida profissional, eu sei que eu vou ter que usar o meu recurso pra fazer o planejamento, embora peça inspiração, mas eu sei que a responsabilidade é minha naquele momento, né? No seu consultório, você vai ter que ver a ficha, a anamnese e dar o seguimento daquilo. Mas no trabalho espiritual, isso, Cláudia, por incrível que pareça, a gente, muitas vezes, entra no trabalho espiritual e mediúnico, mas querendo mandar nos espíritos ou se sentir responsável pela tarefa. E aí, é nessa hora que a gente fica ou inseguro ou arrogante. São os dois extremos, né? Então, quando você falou isso, é um fato muito interessante, porque a gente já vê as pessoas, eu não vou dar conta. Mas não é para eu dar conta, é para eu participar. É parceria, não é, Cláudia? É, e aí, exatamente isso, conforme o tempo foi passando, né? E que eu me dei conta que, na verdade, antes eu não estava confiando nessa proteção. Sabe? Eu fico pensando até, assim, aquela visão a gente ainda encarnada, um pouco materializada. Então, eu não vendo, eu achava que ele, que eu estava ali, né? Entre aspas, uma sensação, assim, como se eu tivesse... Mas não, depois, cada vez mais veio, assim, essa certeza que foi tomando conta de mim, de que os espíritos estavam ali, amparando, sugerindo, inspirando, orientando o tempo todo. E isso me emociona até quando eu penso, sabe? Porque a gente vê, assim, a grandiosidade do amor deles por nós. Porque mesmo a gente com as dificuldades, no caso, essa minha insegurança, assim, que me impediria de, por exemplo, fazer uma escolha, de assumir uma responsabilidade, assim, E, no entanto, quando isso me foi solicitado, e aí, pelo compromisso eu fui, como eles me ajudaram mostrando, e com o passar do tempo, gente, é uma coisa impressionante, é sentimento que desenvolve na gente, né? A gente se sente agora. Então, hoje, eu vou muito mais feliz. Antes, no início, eu ia muito preocupada com todas aquelas tensões. Mas, com o passar do tempo, eu fui indo com alegria. E hoje, com certeza, é uma alegria. A gente fica doido pra chegar o dia, porque a gente sabe, assim, que um pouquinho que a gente faz, somado a essa grandiosidade dos benfeitores, fazem com que aquela alma ali tenha esperança, né? Alivia aquele peso que eles estavam trazendo em todas as situações. Seja os que estão sofridos, seja os que estão angustiados, seja aqueles que estão com pensamentos fixos, né? Com sentimentos dolorosos. Então, assim, a gente não tem nem impresso, a gente não tem como mensurar o valor desse trabalho, né? E a gente, com tão pouquinho, pode colaborar, né? Vem, Claudinha, a gente para, assim, um pouquinho no meio, porque tem ouvintes que estão chegando agora, né? Sintonizando com a nossa querida Rádio de Janeiro. Então, você que está chegando agora, nós estamos no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estou conversando com a querida amiga Cláudia Galves sobre a questão de você receber uma tarefa e achar que não está pronta e achar que não vai dar conta. No caso, a nossa Claudinha tem a direção de reunião mediúnica do Atendimento Espiritual Desobsessão. E ela vem contando, né? A gente viu no bloco anterior, sobre a dificuldade que é você achar que vai ter que dar conta do trabalho e que o trabalho é seu. E você falou uma coisa, Claudinha, que eu achei muito interessante, que a gente está recém saída de um encontro dos livros espíritos. E nós trabalhamos o materialismo. E será que, às vezes, na tarefa mediúnica, a gente não pode assumir uma postura materialista, mesmo tratando com os espíritos? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, com certeza, né? Se a gente não ficar atento, a gente vai deixar essa visão da matéria tomar conta da gente, né? Então, a gente conseguir ter essa, não só a ideia, mas desenvolver essa fé, esse sentimento, né? Desses amigos benfeitores ali sustentando, faz com que a gente realmente até se livre das questões da matéria que são angustiantes. Todas as vezes que a gente se volta para as questões dessa ideia materialista, da visão só carnal, a gente se angustia. Mas olha que alívio que é a gente ter essa certeza de que eles estão ajudando. Nós até estamos falando do trabalho mediano, mas a gente sabe que eles estão em tudo quanto é lugar nos ajudando, né? E isso alivia muito, né, Deus? Mas aí eu fico pensando assim, e eu sei que tem gente pensando, ué, mas se a gente vai confiar, obedecer aos espíritos, qual é a garantia que são bons espíritos que estão ajudando no trabalho e não obsessores? Como é que a gente pode adquirir essa certeza? Pelo estudo. O estudo já ajuda muito e essa reflexão, porque a gente também vai ter a responsabilidade ali do que a gente está passando, com toda certeza. Mas o estudo ajuda e quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se informa, mais a gente vai tendo essa certeza e de observar o que está sendo falado, o que está sendo trabalhado e essa confiança vai aumentando. E aí vem novamente na tela a tecla, vocês já viram, meus amigos, não há quem chegue aqui para conversar com a gente que não fale na questão do estudo, porque tem o discernimento. Tem o discernimento, então o médium, o trabalhador, ele tem que ter esse discernimento pelo estudo, porque você só vai confiar quando você tem uma prova, uma certeza, que não é tão material, não é, Claudinha? Mas é muito mais moral de que os bons espíritos estão ali superentendendo e dirigindo aquela tarefa, não é? Ah, isso. E aí esse entendimento da moralidade ajuda a gente na hora nessa compreensão. E aí soma, né? Quer dizer, eles vão dando a intuição, a gente vai cada um do seu jeito, trabalhando direitinho, mas com essa certeza do lado moral, né? Das boas escolhas que estão de acordo com as leis de Deus, não é isso, Deus? E aí, Claudinha, eu queria saber o seguinte, mas então quer dizer que todo o trabalho, toda a conversa, toda a direção, a sua sala é sempre um sucesso, não é? É assim? É, a gente está rindo porque, claro, né? Olha, a gente está convivendo com gente, né? E sendo gente, cada um de nós traz algumas dificuldades. A gente vai, com certeza, tentando ajustar. Quando a gente não consegue ajustar sozinha, a gente pede ajuda, coordenação. Mas, graças a Deus, tudo vai sendo solucionado para a gente conseguir fazer um trabalho em harmonia, somando forças e não dividindo. Claro. E aí, vamos dizer assim, nesse somatório todo, você acha que todos os Espíritos saem convertidos, saem maravilhosos, saem Espíritas, cristãos? Ah, então, né? Esse seria o nosso sonho. Mas a gente sabe que não é assim, cada um tem o seu tempo. A gente precisa respeitar, respeitar esses Espíritos no momento deles. Mas sabemos que são sementes importantíssimas, né? Lançadas não só no pensamento, mas até no coração, pelo acolhimento que é feito, né? Então, eles ali mudam, muitas vezes, a vibração, pela vibração dos benfeitores, pela nossa vibração, por esse trabalho em conjunto. E aí, eles passam a transformar o pensamento e o sentimento. É muito lindo. E aí, a gente começa também, né, Claudinha, nesse trabalho, a mudar na nossa cabeça o conceito de sucesso, né? Porque, muitas vezes, o sucesso é as coisas correrem do meu jeito, né? E o trabalho vai mostrando a gente que não é assim, não é? E, muitas das vezes, o trabalho, a gente sai dali com a lição pra gente. Às vezes, o Espírito nem conseguiu ainda, né, no tempo dele. Mas, a gente sai com lição pra gente. Quantas vezes, a gente finaliza na avaliação e diz assim, gente, o trabalho hoje foi pra mim. Eu precisei ser trabalhada por esse pensamento, esse sentimento, essa vibração, pra também me sentir melhor e me transformar, né? E eu acho interessante essa conclusão, porque na Alba diz Obsessão de André Luiz, ele fala sobre isso, né, sobre até o caso daquele médium na situação do animismo, que não vai dar tempo da gente trabalhar essa questão hoje. Mas, ele diz que o que é trazido é pra ser trabalhado. E que, mesmo que seja do próprio médium, aquelas dores, aquelas falas, são entidades que precisam ser doutrinadas. Então, o trabalho tá mais ligado a atender à dor do que o fenômeno ostensivo propriamente dito. Não é, Cláudia? Com certeza. Até porque, até aqueles que se botam, se apresentam, né, de uma maneira assim, eles estão fortes, são poderosos, mas eles também estão com dor, né, Deus? Ah, entendi. Esse trabalho ajuda a gente a sensibilizar pra perceber qual é a verdadeira necessidade daquele espírito, né? E aí, quando você fala, né, que não é só do espírito e a nossa, a gente também, muitas vezes, tá gritando, né? Está se escondendo, está mostrando, mas, no fundo, é uma dor, não é? E aí, eu queria saber, Cláudia, se esse trabalho ajuda a você no relacionamento, na vida do dia a dia. Ah, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Olha, o que eu acho mais bacana, assim, né, eu sempre falo isso, né, Lá, a gente consegue ter um sentimento tão elevado que a gente sai de lá com vontade de sentir também. A gente vai aprendendo a desenvolver esse sentimento bom, né? Então, nas situações do dia a dia, muitas vezes, a gente lembra, não só da circunstância, mas a sensação, o sentimento que a gente teve naquele momento. E a gente se sente estimulado, então, a mudar de atitude, de respeito ao próximo, de considerar que ali dentro tem gente. Eu costumo falar, ali dentro tem gente que sofre, que tem história, porque a gente, olhando, assim, a aparência, a gente não sabe. E isso lá ajuda muito. E vê, assim, a consequência. Se a gente não ajudar a pessoa aqui, muitas vezes, ela, da mesma forma, todos nós, né? Se a gente não fizer nada para mudar agora, a dor vai ser muito maior lá na frente, né? Então, como você está falando, o trabalho é uma grande lição, né? E um grande estímulo para a reforma íntima, que é o que a gente mais precisa, né? Quando você falou do adiamento, do socorro, isso é algo muito interessante, porque, às vezes, tem gente até que pensa, ah, fulano quer ser bonzinho, né? Na verdade, a gente quer ser bom, né? Mas o trabalho ensina assim, se eu adiar esse socorro, se eu ignorar a dor do outro, eu não sei como é que eu vou encontrar mais tarde, não é, Cláudia? É, e com certeza a nossa consciência vai dizer, eu podia ter feito alguma coisa, né? O que acelera hoje, eu acho que a minha atenção, particularmente, é assim, olha, eu posso fazer alguma coisa hoje? Olha que legal, né? É isso aí, o trabalho me ajudou a ver, eu posso fazer alguma coisa. E como a gente sabe, né? Que a gente nunca está sozinho fazendo o bem. Sempre que a gente tenta fazer o bem para alguém, um espírito bom se aproxima, que seja o benfeitor espiritual daquela pessoa. Então, eu posso nem saber o que eu vou fazer. Mas, se eu tiver a vontade de fazer, a ideia vem, eu vou conseguir ajudar. Que é o que acontece no trabalho mediúnico. E isso foi a maior lição que está sendo para mim, para solidificar cada vez mais essa ideia, sabe, dentro de mim. E é interessante porque às vezes a gente para porque a gente não pode fazer tudo. E a gente coloca um tudo na cabeça, né? Então, se eu vejo alguém caído, eu quero o quê? Que aquela criatura levante. Aí, daqui a pouco, eu já quero montar uma casa. Eu já quero dar um emprego. Eu já quero fazer tudo. E, na verdade, esse trabalho ensina também a gente a ter limites no ensinal. Ensina. Aí, volta aquela questão. A gente perceber a verdadeira necessidade, né? Porque, às vezes, dando tudo, ainda não é a necessidade da pessoa. Essa é a parte material. Mas, o que ela precisa é fortalecer o espírito. Valores do espírito que vão fazer até ela, não só conquistar as questões materiais, ou merecer as questões materiais, mas até conservar. Porque não adianta a gente dar. E, se ela não tiver uma transformação, ela vai continuar sentindo dor, ela vai continuar sofrendo e não vai nem conseguir até valorizar os recursos da matéria, né? A gente precisa aprender isso também. Então, desenvolver essa sensibilidade de ver qual a real necessidade daquela pessoa, por mais que a gente queira ajudar. Ajudar também tem aprendizado. A gente também vai aprendendo como ajudar, né? Efetivamente, né, Deusa? E aí, a gente está vendo, né, amigos, nessa conversa com Claudinha, a questão da mediunidade com a vida. Porque a gente se preocupa muito, Cláudia, com essa questão da mediunidade presa no centro espírita em determinada hora. Quando, na verdade, a gente é médium o tempo todo, certo? Com toda certeza. E uma coisa que eu, hoje, tenho certeza. Os espíritos benfeitores, eles estão sempre aguardando, né, alguém que queira ajudar o tutelado dele. Vamos dizer assim. Então, se a gente abrir uma frestinha pequenininha de boa vontade, se a gente olhar para o outro com alguma vontade de ajudar, eles vêm imediatamente nos sugerir como ajudar, né? Então, isso se torna uma rede muito bacana de trabalho. E que alegria poder fazer parte disso tudo, né? A gente sente o coração bater forte, né, Deusa? E que alegria, né, Claudinha? A gente está conversando, a gente está encerrando já o nosso programa, nessa certeza, sim, mediunidade é vida. E essa fé que a gente vai tendo de que ninguém está sozinho, não é? A gente sabe que há um momento em que muitas das nossas casas estão reestudando o acontecimento na casa espírita, em que muitas pessoas estão desistindo. E desistindo e colocam alguma desculpa, é a saúde, mas no fundo é porque a convivência não está muito boa, eu não estou conseguindo ter aquilo que eu gostaria de retorno, né? Mas quando a gente começa a ter na mediunidade, um trabalho mediúnico, um ponto de consolidação da fé, a gente tem certeza que jamais estaremos sozinhos. Você colocou aí uma coisa muito interessante, por menos que eu ofereça, a espiritualidade vai potencializar, porque o trabalho não é meu, não é? O trabalho pertence a eles, desde que eu comece a olhar o outro e veja, aí tem gente, e há uma necessidade a ser atendida. Claudinha, as despedidas para os ouvintes queridos da nossa rádio. Um prazer muito grande conversar sobre esse tema, assim, que bate forte, como eu falei, no coração, né? Uma alegria e uma gratidão muito grande a Deus por isso, tá? Valeu, gente! Muito obrigada, Claudinha, obrigado, ouvintes, e nós estaremos de volta, né? No nosso próximo programa, para conversarmos sobre a mediunidade, que o dia seja de profunda paz, de muita luz, de muita reflexão, e de muito aproveitamento da presença desses amigos espirituais junto aos corações de todos nós. Muita paz! Até lá! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Humano. 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 Humano.